A Escolinha de Futebol Garças Futebol Clube enfrentará no próximo domingo, dia 28 de maio, a equipe Real Clube Mineiros, no mini estádio Jonas Pinheiro, pela Copa de Melo Esportes, na categoria de base. Essa competição foi o seguinte, o professor Tiquinho, lá de Alto Taquari, né, ele passou meu contato para o professor Antônio, que é lá de Mineiros, da equipe Real Clube Mineiros, e eles entrou em contato e propôs para a gente aí essa competição, né, que entra as escolinhas dessa região nossa aqui, Alto Garças, Goiás, Alto Taquari, que é outro representante aqui da nossa região, Mato Grosso. Então nós vamos estar aí em cinco escolinhas, né, cada escolinha com três categorias, Sub-10, Sub-12 e Sub-14. Aí essa competição vai começar, igual você falou, aqui no domingo, né, vai ser a primeira rodada da competição, Alto Garças e Mineiros, né, que é o GFC, que é Garças Futebol Clube, e a equipe de Mineiros é o Real Clube Mineiros. E aí, posteriormente, igual Mineiros vem aqui, depois nós vamos lá em Mineiros, e aí vice-versa, o Amichapadão do Cé, o Taquari, eles também vão vir aqui, então a gente vai ir até em outubro, se eu não me engano, nessa competição. E por isso a gente destacar que aqui os preparos, né, para essa competição, na verdade não só para essa competição, mas para outras que a escolinha participa, já estão aí a todo vapor. Isso, Luiz, estão a todo vapor. Diariamente nós estamos aqui, né, de segunda a sexta, trabalhando, incentivando as crianças, né, e é bom destacar que essa competição, nós entramos nela, mas também para as crianças, todas as crianças poderem participar. Porque a gente já participou numa competição lá em Rondonópolis, né, que é um regional lá também, só que lá a gente participou só com o Sub-11, que é uma equipe nossa que consegue competir bem. Já nesse outro campeonato nós vamos ter que dividir, né, as equipes, porque o Sub-11 alguns vão para o Sub-10, outros meninos para o Sub-12, então vai ficar dividido. Então nós vamos entrar aí para participar, porque tem muitas crianças que não vão nesse, não vai nesse de Rondonópolis, e aí vai poder participar nessa região aqui. É importante a gente destacar que a população de Alto Gás está convidada para participar e prestigiar esses atletas aqui do nosso município. Isso, isso aí, Luiz, vamos convidar aí todos os pais, até quem não tem filhos aqui treinando, né, vamos todo mundo vir aqui prestigiar esse evento, vai ser muito legal acompanhar a criançada aí jogando. A animação da garotada para a competição está a mil. É uma expectativa para eu passar naquele treino, não deixar ninguém fazer um gol. Chegar lá, tentar tomar a bola e chutar. Ficar tomando a bola, não tentar nenhuma bola chegar perto do gol. É importante a gente lembrar para a população vir assistir vocês jogarem aqui, é bom, né? Sim, muito bom. O professor depende, assim, tipo assim, se eu for muito bom assim, ser bom assim, eu vou para o campeonato. Você vai entrar para fazer gol. Ah, vou, né?